São Miguel Arcanjo, com Pátria e rogai com nós. São Miguel Arcanjo, com Pátria e rogai com nós. Querido amigo, devoto de São Miguel Arcanjo, é segunda-feira, dia 16 de agosto. Estamos no segundo dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Bem-vindo! Imagino que você já está rezando conosco desde ontem. Se gostou de rezar conosco, compartilhe essa bênção, esse tempo de graça com outros irmãos, para que possamos assim ser instrumento da graça de Deus na vida daqueles que nós amamos. Nós iniciamos esse segundo dia de oração, a cada dia nós queremos rezar numa intenção. São 40 dias de prece. E nesses primeiros 10 dias, nós rezamos a quaresma de São Miguel e pedimos também a intercessão de São Gabriel Arcanjo, o anjo da boa nova, da boa notícia. O anjo que desceu do céu para revelar à Virgem Santíssima a vontade de Deus. Por isso, nesses primeiros 10 dias, você vai acender a primeira das quatro velas que há no nosso kit de oração e nós vamos consagrá-la a São Gabriel, pedindo a graça de fazer poder acolher a vontade de Deus, porque só a vontade de Deus nos salva, só a vontade de Deus nos pode fazer felizes. Por isso, no início dessa prece, cantemos pedindo o Espírito Divino e implorando a vontade de Deus que triunfe do nosso querer, que triunfe de todo o mal. Sejamos dóceis à vontade do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Paz. Eu sei que o Espírito está ardindo. Paz a paz, eu sei que encontrarei a Tua vontade em mim na vida. Rompe dentro em mim com amor e nova dor Sinto gosto em tua palavra, amor a rocha consagrada Eu quero te louvar com todo o meu ser De toda minha alma, mesmo sem entender Preciso te seguir, teu amor vou te seguir Eu abro todo o meu ser, com a vontade de me acontecer Na minha vida Senhor Jesus, nós clamamos Que a tua vontade vença o nosso querer Nós pedimos o teu Espírito Santo Que nos dirija, que nos conduza Que nos sujeite a sua santa vontade Dá-nos, Senhor, a graça de nos sujeitarmos De nos fazer dispostos, abertos A tua vontade Eu rezo com você, meu irmão Que tem sofrido tanto, tem batido a cabeça Tem insistido naquilo que não dá certo Nesses primeiros dez dias de oração Nós pedimos ao Senhor A graça da docilidade, da submissão A sua santa vontade Quebra em nós, Senhor Todo o Espírito de teimosia Tira de nós, Senhor Todo o Espírito de revolta Dá-nos, Senhor O Espírito De temor Dá-nos a docilidade de Espírito Para podermos agir Em comunhão De acordo Com a sua santa vontade Vem, Espírito Santo Eu quero te louvar Com todo o meu ser Eu abro todo o meu ser Qual a vontade tem que acontecer Na minha vida Canta isso de novo Eu quero te louvar Com todo o meu ser De toda a minha alma Mesmo que eu sou Entender Preciso te seguir Teu amor Teu amor Vou perseguir Eu abro todo o meu ser Com a vontade tem que acontecer Na minha vida E a quaresma de São Miguel Arcanjo É um precioso exercício De disciplina De comunhão Com a vontade de Deus Rezemos com fé Eu abro todo o meu ser Tua vontade tem que acontecer Na minha vida Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramentos Rezemos com fé São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio Contra as maldades e ciladas do demônio Ordeno-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Livrai-nos cada vez mais Das incílias de Satanás Sacratíssimo coração de Jesus Livrai-nos cada vez mais Das incílias de Satanás Sacratíssimo coração de Jesus Livrai-nos cada vez mais Livrai-nos cada vez mais Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvir Jesus Cristo, ouvir Jesus Cristo, atender Jesus Cristo, atender Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus Espírito Santo que sois Deus Trindade Santa que sois o único Deus Santa Maria Rainha dos Anjos São Miguel São Miguel cheio da graça de Deus São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino São Miguel coroado de honra e de glória São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade São Miguel guardião do paraíso São Miguel guia e consolador do povo israelita São Miguel esplendor e fortaleza da Igreja militante São Miguel honra e alegria da Igreja triunfante São Miguel luz dos anjos São Miguel baluarte da verdadeira fé São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida São Miguel socorro muito certo São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades São Miguel mensageiro da sentença eterna São Miguel consolador das almas do purgatório São Miguel que o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte São Miguel nosso príncipe São Miguel nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvir-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Senhor Jesus Cristo ouvindo Jesus Cristo ouvindo Jesus Cristo atendei-nos Jesus Cristo atendei-nos Rogai por nós glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos por intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E o céu, a terra e o mar Sou católico, filho e sincero Amém Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e ofereço Ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como som um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos de que de hoje em diante Debaixo do vosso sustento E deixai-me debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração E ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtém-me aqueles auxílios Que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo Assisti-me na última luta E com voçada na poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Augusta Rainha dos Céus E Senhora dos Anjos Que recebeste de Deus o poder e a lição De esmagar a cabeça de Satanás Humildemente vos rogamos Que envieis as legiões celestes Para que as vossas ordens Percibam os infernais espíritos Combatendo-os por toda parte Confundam a sua audácia E os precipitem no abismo Quem é como Deus Ó boa e terna Mãe Vós sereis sempre o nosso amor e nossa esperança Ó divina Mãe Enviai os vossos anjos Para que nos defendam e afastem de nós O cruel inimigo Amém Santos anjos e arcanjos Defendei-nos Protegei-nos Amém Deus um noitrino Unipotente e eterno Antes De recorrer-nos aos vossos servos Os santos anjos Prostando-nos Na vossa presença E os adoramos Pai, Filho E Espírito Santo Bendito e louvado sejais Por toda a eternidade Deus Santo Deus forte Deus e mortal Que todos os anjos e homens Que vós Que vos foram criados Os adorem Os amem E permaneçam no vosso serviço E vós, Maria Rainha de todos os anjos Aceitai-nos Aceitai-lhe E ligadamente As súplicas Que dirigimos Aos vossos servos Apresentai-as ao Altíssimo Vós que sois a medianeira De todas as graças E a unipotência Sublimpante Afim de obter-nos Graça Salvação E auxílio Amém Poderosos Santos Anjos Que por Deus Nos fostes Concedidos Para nossa Proteção E auxílio Em nome da Santíssima Trindade Nós os suplicamos Vinde depressa Socorreios Nós os suplicamos Em nome do Preciosíssimo Sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa Socorreios Nós os suplicamos Pelo poderosíssimo Em nome de Jesus Vinde depressa Socorreios Nós os suplicamos Por todas as Charcas de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa Socorreios Nós os suplicamos Por todos os Martírios de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa Socorreios Nós os suplicamos Pela palavra Santa de Deus Vinde depressa Socorreios Nós os suplicamos Pelo coração De nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa Socorreios Nós o suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres Vinde depressa, socorreiros Nós o suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós pobres Vinde depressa, socorreiros Nós o suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós pobres Vinde depressa, socorreiros Nós o suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Vinde depressa, socorreiros Nós o suplicamos em nome de Maria, Rainha do Céu e da Terra Vinde depressa, socorrei Nós o suplicamos em nome de Maria, Rainha, Vossa e Senhora Vinde depressa, socorrei Nós o suplicamos pela Vossa própria bem-aventurança Vinde depressa, socorrei Nós o suplicamos pela Vossa própria fidelidade Vinde depressa, socorrei Nós o suplicamos pela Vossa luta na defesa do Reino de Deus Vinde depressa, socorrei-nos. Nós o suplicamos, protegei-nos com vossos escudo. Nós o suplicamos, defendei-nos com a vossa espada. Nós o suplicamos, iluminai-nos com a vossa luz. Nós o suplicamos, salvai-nos sob o mando protetor de Maria. Nós o suplicamos, guardai-nos no coração de Maria. Nós o suplicamos, confiai-nos às mãos de Maria. Nós o suplicamos, mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós o suplicamos, guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, nove glórios dos Espíritos bem-aventurados. Vinde depressa, socorrei-nos. Nossos companheiros especiais e enviados por Deus. Vinde depressa, socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e Vossa Rainha, bate por amor de nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. Os anjos, todos os anjos, todos os anjos, os anjos, todos os anjos. São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, receber de Deus, recebeste de Deus, força e poder, para aniquilar pela humildade, a soberba do príncipe nas trevas. Insistentemente vos suplicadas, insistentemente vos suplicamos, que nos alcanceis de Deus, a verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável, no cumprimento contínuo da vontade de Deus, e uma grande fortaleza no sofrimento e na penúria, ao comparecermos perante o tribunal de Deus, socorrei-nos para que não desfaleçamos. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos, para que possamos captar até as mais suaves sugestões e apelos da graça, emanados do coração amabilíssimo de nosso Senhor. Nós vos suplicamos, que fiqueis sempre junto de nós, para que, compreendendo bem a palavra de Deus e suas inspirações, saibamos obedecer-lhe, cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós, fazeis que estejamos sempre disponíveis e vigilantes, que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós que sois lança e bálsamo do amor divino, nós os suplicamos, ferie o nosso coração e depositai nele um amor ardente de Deus. Que a ferida não se apague nele, para que nos faça perseverar todos os dias no caminho do amor, que tudo vençamos pelo amor. Anjos poderosos, e nossos irmãos santos, que servis diante do trono de Deus, vinde em nosso auxílio, devendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e ambição, da nossa inveja e falta de confiança, da nossa avidez na busca da abundância, do bem-estar e da estima pública. Desapai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas, tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos lhes pusemos, e que nos impede de ver as necessidades do nosso próximo e a miséria do nosso ambiente, porque nos fechamos numa mórbida complacência de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aquilhão da santa ansiedade por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com amor, contribuição e amor. Contemplai o sangue do Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus, desfigurada por nossos pecados, que Ele por amor imprimiu em nossa alma. Auxiliai-nos a reconhecer a Deus, a adorá-lo, amá-lo e servê-lo. Auxiliai-nos na luta contra o poder das trevas, que disfarçadamente nos envolve e aflige. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca, permitindo assim que um dia nos reunamos todos jubilosamente da eterna bem-aventurança. Amém. Fazer-nos Virgem Maria Fazer-nos Virgem Maria Não se esqueça da penitência a que nós nos propomos para cada dia dessa quaresma de São Miguel Arcanjo. Deixo a você minha bênção e o desejo de um dia abençoado, cheio da graça de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Combatei o Pai, o Pai, o Pai São Miguel Arcanjo Combatei o Pai, o Pai João Amém. 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 Amém.